Sabe quando a sua mãe te manda no mercado e você fica louco que sobra aquele troquinho pra você comprar umas grosemas, um picolé, alguma coisa parecida? Então, hoje vocês vão poder apreciar isso, galera. Porque a minha mãe mandou eu ir no mercado e o que sobrar de troco eu posso trazer o que quiser. Quem dera se fosse assim, né? Mas vamos ver como vai ser aqui no jogo do Roblox. Vamos lá, minha gente, hein? E o gestor aqui, o segurança... Olha aí. Supermárquico? Cruz credo! Ele é horrível, mano! Esse aí bota terror em qualquer uma. Ai, meu Deus do céu! Ele trancou as portas, mas por quê? Será que ele percebeu que tava havendo algum roubo no mercado dele? Ih, ai, ai... Não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso, galera. Eu tô só aqui pra jogar, tá? Não, não tem nada, deixa eu ver. Ó, as pessoas aqui no mercado estão assim, ó. Eu quero ir para casa! O outro tá assim, eu estou tão entediado. Entediado? Ih, isso aqui deve ter muito tempo que tá aqui dentro. Vamos obedecer as regras e vamos seguir o padrão. Vamos ver o que o cara vai falar comigo aqui, ó. Blá, 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 blá. Ó, rápido, vamos sair do supermercado. Mano, eu quero saber o que aconteceu. Ou o gestor é doidão, ou ele achou que alguém tá tentando roubar o mercado dele e tá prendendo todo mundo. Mas como esses obstáculos aqui não me param, eu vou dar o fora daqui enquanto é tempo, beleza? Ó, abram-se as portadas. Isso aí, galera. Vamos dar o fora daqui. Algum cara aqui, esse cara tá circulado com a orelha ali branca. É porque ele já perdeu. E eu vou passar toda sem perder. Tipo que não existe checkpoint pra mim, cara. Vamos lá novamente. Alguém tornou o leite da vaquinha no chão. Sabe o que eu tinha vontade quando eu era mais novo? Olha o que vinha na minha mente, cara. Eu ficar... O supermercado fechar e eu ficar lá dentro, entendeu? Que aí eu podia comer tudo que eu quisesse à noite. Ah, é só uma ideia maluca. Vamos embora, gente. Simbora, galera. Passando. Se isso aqui era pra me segurar... Opa. Opa, opa. Ai, tá. Quase que esbarrei na batatinha, mano. Será que eu vou passar todo sem pegar um checkpoint? Playground. Santo Playground. Quem não gosta de um Playground, cara? Eu amo. Vamos lá. Passar por aqui, ó. Eu adoro fazer desafio nesses Playgrounds, cara. Piscina de bolinha. Vamos lá. Isso é bom demais. Isso é bom demais, menino. Esses obstáculos aqui é gostoso de passar. É tudo tão macio. Vamos lá, subindo a rampa. E opi. Beleza. Vamos falar de cá agora. Boa, garoto. Ó, passando de boa. Sem dificuldades nenhum. Porque nós conhecemos um pouco de parkour. Ainda mais dentro de Playground, né, cara? Que é o maior gostoso. Imagina aqui fora, então. Ó, tobogã. Isso aqui é bom, ó. Uhul! Piscina de bolinha. Bate lá na beirada, mas tá bom. Ó, agora eu posso pegar um prêmio aqui, ó. Só que não, galera. Nós temos que dar o fora. Gente, eu tô indo sem perder uma. Ó, a menina perdeu. Ele não foi culpa minha, não, hein. Vamos lá. Vamos ver até onde eu vou conseguir passar sem perder. Vamos bem, galera. Cara, eu tô me sentindo aqui um Megapro. Passei mais quatro. Mais uma quase desafio que eu não levei nenhuma. Opa, levou tomate. Ai, meu Deus. Passa, passei. Quase que eu levei uma tomatada na cabeça. Ó, a biblioteca agora tem que escapar. Eu vi a porta do outro lado, cara. Vamos lá. Vamos entrar pra biblioteca dentro. Vamos lá. Nós somos bons de labirinto também, meu amigo. Eu tenho certeza que nós não vamos perder por aqui, não. Menino do céu, cadê a porta? Eu tinha visto a porta por aqui, ó. Ah, é por aqui, galera, ó. Parece que tá uma porta falsa aqui, alguma coisa, olha. Mas não é não. Mas deve ser mais na frente. Vamos mais na frente pra gente ver. Deixa eu dar uma olhada se é por aqui. Uou! Era uma porta falsa mesmo, cara. Olha aqui. Essa aqui é uma porta falsa, olha. Ainda bem que eu consegui sair. Boa, menino. Olha o dia que ele tá de boa. Sobe, 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 sobe. Vamos lá. Andando assim das tabas. Assim, sem cair. Ihuuu! Ó, caiu do outro lado, mas tá bom. Importante que eu não caí lá. Ó a área dos burros. Tomara que eu não encontre com o gestor no final, cara. Porque o gestor é cabulosão. Até agora eu não perdi nenhuma. Eu tô pró mesmo. Tô me sentindo pró. Vamos lá, galera. Hambúrguer de siri. Hambúrguer de siri. Uh! Passando um. Veneciambulho que me deu fome, cara. Boa, garoto. Olha o dia que ele tá de boa, mano. E agora? Tem que pular em cima das camisetas aqui. Cuidado, João Batista. Vamos lá. Chacoalhar. Vamos lá. Uh! E agora? Essa porta aqui. Eu tenho que abrir essa porta pra tentar sair daqui de dentro. É uma porta laser. Tomara que eu tô com medo de topar de frente com o gestor, cara. O bicho é cabuloso. Vamos lá. Habilidades. Eita! Subindo, 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 subindo. Vamos lá, minha gente. Tem que subir aqui as paredes. Duto de ventilação. Nós sempre nos damos bem em duto de ventilação, cara. Vamos lá e ir agora. Peguei um checkpoint aqui que eu não sou bobo, né? Vamos passar por esses negócios aqui de ventilação, cara. Boa, minha gente. Nossa, que mais rápido. Aí, esse aqui é rápido, hein? Eita! Passamos! Vamos lá, vamos lá direto. Cara, será que eu tô indo lá na frente só pra pegar uma chave? Impossível, né? Deve ser a saída que é por aqui, não. Aí, aí. Agora eu tô aí perdido. Ainda bem que tá certinho aqui, ó. Não vim em cima de uma vez, cara. Não me perdi no labirinto. Muito bem! Estamos indo bem! E agora? Ah, atravessei a porta. E agora? Mais uma porta com laser, mano. Vamos ver o que ele tá falando aqui, ó. Outra porta fechada. O sistema de circulação desse aqui é grande. Ó. Parece que vão ter que passar pelo gelo. Beleza, mano. Vou até pegar um pernil desse aqui pra me comer no Natal. Acho que eu vou esbarrar nesse negócio, não. Se esbarrar no pernil aqui, você perde também. Tá tudo congelado. Vamos lá. Se cair aqui, você vai virar picolé. Estamos dentro do frigorífico do supermercado, mano. Passamos. Ih! Deixamos a porta pra trás. Lasers. Um quadradão de laser. Não se engane, não. Porque esses lasers costumam pegar a gente surpresa. Ó, vamos lá. Elevador. Peguei o elevador. Podemos subir tranquilo ou descer. Não sei. Só quero sair daqui de dentro. Cansei de ficar no mercado. Ó, já estamos na área de estoque do mercado, cara. Uh! Será que eu tenho que pegar essa empilhadeira aqui? Não, não precisa pegar, não. É só pegar o checkpoint aqui pra não precisar voltar lá atrás. Ó, menina. Por que tu perdeste? Uh! Olha o tamanho do laser, cara. Se encostar ali naquela placa, já era. Opa! Vamos devagar. Gina, não perdemos nenhum até agora, cara. Foi o maior número de jogo que eu passei sem perder. Acabou, ó. Vamos lá ver o que o cara tem. Ou eu passo aqui debaixo da porta. A porta tá aberta pra me passar. Ih, não dá pra passar, não. Ele deve ter que fazer alguma coisa aqui, ó. Ó. Ele vai me falar alguma coisa. O que que é? Ó, atravessa a saída. Beleza. Será que é por aqui? Tá bom. A porta é grande e não dá pra passar e eu saí. Olha o jeito que ele tá de boa. Galera, atravessei o jogo de boaça, mano. Eu acho que esse aqui é o último desafio. Vou pegar aqui um refrigerante energético. Ó, rápido, corre, para a sua segurança. Ai, meu Deus. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver. Opa! O energético aqui faz gente ficar potente, menina. Peguei. Aí, gente. Ele foi preso. Ele foi preso, eu não acredito. Gente, ele foi preso porque ele era um vilão. Ele trancou todo mundo lá dentro do mercado. Ainda bem que a polícia pegou ele. Já era. E nós, ó. Vou pegar até uma carinha aqui, ó. Assim, ó. Deixa eu ver aqui. A minha carinha tá assim, né? Eu vou ficar com a carinha desse jeito assim, ó. Você já era. Você já era. E nós vencemos. Os Bush Gang venceu. E se você não percebeu, eu não perdi nenhuma vez. Isso é histórico. Histórico! Beleza, então, galera. Deixa o seu like, se inscreva no canal. E até a próxima. Fui! E aí, ó.